O manejo das reabsorções inflamatórias internas tende a ser algo bastante trabalhoso. O defeito reabsortivo representa um desafio desde o momento da limpeza, dos procedimentos de limpeza e desinfecção adequada desse defeito, até o seu posterior selamento de maneira adequada. No entanto, antes do profissional colocar mão na massa, literalmente no caso desse, é recomendado que ele considere alguns pontos que podem influenciar bastante no prognóstico desse caso e, consequentemente, na tomada de decisão em função da manutenção ou não desse elemento dentário. O primeiro ponto é determinar qual a real extensão desse defeito reabsortivo. Através do exame radiográfico, essa visão é um pouco limitada. Então, nesse caso, o mais indicado é solicitar uma tomografia conibim e, dessa forma, ter uma ideia melhor se existe já, por exemplo, a perfuração desse defeito reabsortivo. Isso daí vai influenciar bastante no prognóstico. A partir do momento que existe uma perfuração, esse prognóstico, com certeza, já é um prognóstico que começa a ser mais duvidoso ou, dependendo da extensão dessa perfuração, até um prognóstico totalmente desfavorável. E também, no caso de não haver perfuração, mas o profissional tem uma visão muito melhor, muito mais precisa, a respeito da espessura de dentina remanescente ao redor daquele defeito. Porque isso também dá uma ótima ideia com relação à fragilidade daquele remanescente reticular e, dessa forma, também com relação ao prognóstico daquele caso. O segundo ponto é checar se existe algum outro tipo de reabsorção associada àquele caso. Uma das possíveis causas da reabsorção inflamatória interna são os traumatismos dentários. E não é raro, casos em que acontece o traumatismo dentário, um mesmo dente ser cometido por mais de um tipo de reabsorção. E, se for esse o caso, com certeza isso tem uma influência negativa também no prognóstico daquele caso. E o terceiro ponto é qual é a condição coronária desse dente? Existe muito comprometimento da estrutura coronária desse dente ou não? Ou seja, qual que é a necessidade de reabilitação desse dente? Tanto pensando exclusivamente nesse elemento dentário, tanto quanto qual o papel desse elemento dentário, eventualmente, num planejamento reabilitador maior. Isso tudo, com certeza, deve ser ponderado antes dessa tomada de decisão. Avaliando, analisando muito bem esses três fatores, ponderando prognóstico do caso e também expectativa do paciente, é muito possível que o profissional e o paciente cheguem juntos a um planejamento que seja o mais adequado para esse caso específico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí